Olá, muito boa tarde, meus queridos Telenautas da TV 247, eu Camila França, agora três horas em ponto, eu estou aqui com o queridíssimo, já está aqui do meu lado, vocês já estão vendo ele, queridíssimo Marcelo Auler, nós estamos em ritmo de Copa, nós estamos em ritmo não, nós já estamos na Copa e eu estava conversando aqui nos bastidores com o Marcelo, que coincidentemente o placar hoje do jogo da Inglaterra e Irã foi de 6 a 2, e aí eu quero perguntar ao Marcelo, a gente vai falar sobre essa questão aí, da derrota da delegada federal, Érica Marina, mais uma vez, mais uma derrota da delegada federal, e a gente vai saber o que significa essa vitória, os ingleses comemoraram aí a vitória em cima do Irã, 6 a 2, e Marcelo Auler comemora a sua vitória aí, a derrota da Érica Marina, da delegada federal Érica Marina e a sua vitória. É 4 a 0 ou 6 a 2, Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Camila, boa tarde, comunidade, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Olha, depende do ponto de vista. Por que 4 a 0 e por que 6 a 2? A Érica, na verdade, ingressou com três ações contra mim. Uma ação na Justiça Especial de Curitiba, aquela que anda mais rápido, a ação que é mais rápida, por conta de uma matéria que eu escrevi no meu blog. Outra ação, ela entrou na Justiça Civil do Paraná, por conta de uma matéria que eu escrevi na revista Carta Capital. Nessa segunda ação, ela entrou contra mim e contra a Carta Capital. E aí ela pedia 100 mil reais de indenização por danos morais. E a terceira ação, uma criminal, no Rio de Janeiro, por conta de todo o meu trabalho. Isso tem relação, Camila, com as matérias que eu publiquei. Em especial, duas que ela censurou. Uma que eu chamei, que o título era Novo Ministro Eugênio Aragão Brigou Contra e Foi Vítima dos Vazamentos, publicada em março de 2016. E a outra que era Carta Aberta ao Ministro Eugênio Aragão, publicada em 22 de março de 2016. Era na época em que o Eugênio se tornou ministro da Dilma, ministro da Justiça da Dilma Rousseff. Sim. E aí eu chamava, eu contava a história de que a própria Érica e outros delegados tinham vazado informações de uma operação para tentar queimar o Eugênio Aragão. isso em 91, coisa assim. Não, minto, não foi em 91, não, estou vendo errado aqui. Isso foi, esses vazamentos todos ocorreram quando ele era procurador regional da República, em 2015. Então, a Érica entrou com três ações. Sim. Mas essas três ações, uma delas, a primeira, ela obteve censura de duas matérias no meu blog. Isso fez com que eu entrasse com uma reclamação do Supremo Tribunal Federal. Nas três ações que ela entrou, e mais essa, ela perdeu. Daí o 4 a 0. Sim. Tá? Por que o 6 a 2? Porque nas três ações que ela perdeu, ela recorreu em duas. Então, você teve, na verdade, três sentenças, e ela depois recorreu de duas, geraram mais duas sentenças. E teve a sentença do... Teve a sentença do... Na verdade, aí eu errei, não é 6 a 2, é 4 a 2. É 5 a 2. Por quê? E teve a sentença lá do Supremo. Então, foram, na verdade, três mais dois recursos, cinco mais uma, seis. E nessas seis, ela só teve uma sentença favorável. Então, não é nem 6 a 2, é 5 a 1. Eu fiz a conta errada ontem. Desculpe, eu vou ter que consertar isso lá na matéria depois. Por isso, se você levar em consideração decisões, a Patrícia Marise está perguntando nela quem? A delegada Érica Mialik Marena, aquela que coordenou a Operação Lava Jato e depois, em 2018, coordenou a Operação Ouvido Mocos, que levou o reitor do canceleiro da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que prendeu, humilhou, botou nu, botou macacão, botou corrente no braço e corrente na perna, levou para um presídio comum, onde ele foi colocado de macacão amarelo, e aí, diante dessa humilhação toda, quando ele foi solto 24 horas depois, passou-se uma semana e ele se suicidou por se sentir muito humilhado. Essa Érica Marena me processou, voltando, em 2016, ela começou os processos, e esses processos rolaram por seis anos, o último, no dia 11, o último recurso dela, no dia 11, ela perdeu mais uma vez. Então, esse é o motivo do placar. Qual é o motivo dos processos? Isso que eu quero saber, estou super curiosa, conta aí para a gente, para a gente lembrar, eu que estou chegando, cheguei a ter menos de um, tem um ano e pouquinho aqui no 247, não estou sabendo. Fala como se fosse para mim, Marcelo, que não estou sabendo, o pessoal já te acompanha aqui. Um principal motivo do processo, entre outras coisas, é que eu não comi nas mãos dos delegados da Lava Jato, que vazavam informações para os coleguinhas nossos e não questionavam nada do que eles diziam. Então, eu fui lá, 2015, comecei a fazer perguntas, mas eles não quiseram me receber, eu era um mero blogueiro, eles achavam que eu não tinha nenhum peso. E aí, eles, eu comecei a ter informações das irregularidades que estavam ocorrendo junto à Lava Jato. E eu soube de um depoimento que foi prestado num inquérito. O inquérito foi aberto como perseguição a um delegado da Polícia Federal de Curitiba, chamado Paulo Renato Herreira. Hoje eu posso falar o nome dele. Esse delegado sofreu muito, teve problemas de saúde e pediu para ser transferido de Curitiba, está morando em outro estado. Esse delegado percebeu que tinham irregularidades na Lava Jato. E aí, ele avisou os superiores dele, mas nenhum superior fez nada. Entre outras irregularidades, ele sabia da história de um grampo ilegal colocado na cela dos doleiros no dia em que os doleiros foram presos em 19 de março de 2014. E ele considerou aquilo ilegal. Ele avisou as autoridades e aí os superiores deles não fizeram absolutamente nada. O que aconteceu? Ele resolveu levar isso ao conhecimento do ministro. Do ministro na época o Zé Eduardo Cardoso. Para isso, ele buscou um contato com Márcio Tomás Bastos, ex-ministro. Ele, um outro ex, um agente afastado, um agente... Ele estava licenciado, chamado Guinazo, Rodrigo Guinazo, mas um advogado de Curitiba, que tinha sido o advogado da Nelma Codano, era ainda naquela época advogado da Nelma Codano. Esses três procuraram o Márcio Tomás Bastos em São Paulo. O Paulo Renato e o Marden foram lá e começaram a contar para o Márcio Tomás Bastos que das irregularidades do caso, esta informação chegou ao conhecimento do Igor Romário, que era o coordenador regional de combate ao crime organizado em Curitiba. O Paulo Renato, inclusive, passou para o Márcio Tomás Bastos as páginas impressas do Facebook dos delegados que faziam campanha em 2015, você estava na campanha da reeleição da 2014, da reeleição da Dilma. Eles faziam campanha pelo Aécio e ofendiam a Dilma. E essas páginas, esses prints dessas páginas entregues ao Márcio Tomás chegaram na mão da Júlia do Alib. Na época, ela fazia frila para o Estadão, saiu do Estadão. Entre eles, estava lá no Facebook o Igor Romário. O Igor Romário não gostou daquilo e aí descobriu que tinha, só podia ser o Paulo Renato, porque só ele, além dos próprios delegados da Lava Jato, estavam como amigos lá dele para ter acesso ao Facebook dele. E, sendo assim, o Igor resolveu abrir um inquérito contra o Paulo Renato, inventando uma história de que o Paulo Renato, o Guinazo, o Marden, advogado, e o outro advogado que o Márcio Tomás Baixos indicou para falar com eles, estavam preparando um dossiê contra a Lava Jato para vender por milhões de reais aos defensores dos acusados da Lava Jato. Isso não existia, nunca houve, nunca aconteceu, foi uma invenção para perseguirem o delegado que estava notando irregularidades na Lava Jato, e então estava denunciando essas irregularidades. Foi aberto esse inquérito, esse inquérito no início foi entregue para ser presidido pelo Mário Renato Fantom, o Mário Renato Fantom não viu pelas informações e informes do Igor, não viu motivo para abrir o inquérito, aí trouxeram a Nelma para fazer um depoimento, a Nelma confessou para mim depois que deu o depoimento porque faria, falaria qualquer coisa, porque havia promessa de tirá-la do presídio e devolvê-la para a carceragem da Polícia Federal, onde ela teria uma prisão menos ruim, ela poderia inclusive ficar na mesma cela como ficou com uma companheira dela e o depoimento da Nelma comprovadamente era mentiroso, ela inclusive indicou um delegado como sendo, tendo visto ele na carceragem conversando com os doleiros e esse delegado provou que nunca esteve na carceragem, a única vez que ele foi à carceragem foi para acompanhar procuradores da República Federal, ele processou a Nelma, mas os juízos de Curitiba, aqueles juízos que fazem valer a lei ao critério deles, entendeu que a Nelma não podia ser processada porque a Nelma tinha feito um acordo de delação e estava beneficiada pelo acordo feito com o Sérgio Moro. Nas minhas matérias eu conto que nesse inquérito que foi aberto quando Paulo Renato foi depor ele disse eu sei que a delegada Érica é adepta da política de vazamento de informações de uma investigação como forma de blindar a investigação e não permitir que a justiça acabe beneficiando quem está sendo investigado soltando liberando trancando o inquérito por isso vazavam informações para a imprensa fazer aquelas manchetes que nós vimos todas e aí deixava mal o judiciário foi assim que o judiciário acabou até aceitando a prisão do Lula por conta da pressão popular por conta das armações feitas pior é esse pessoal da Lava Jato com a ajuda da mídia é isso aí eu falei isso na matéria e ela disse que isso era invencionice isso era mentira por que ela disse que era invencionice porque o inquérito estava em segredo de justiça e ela achava que eu não tinha eu tinha ouvido falar mas eu ouvi falar e disse isso é muito grave mas eu só posso publicar se eu tiver visto isso aí as pessoas me disseram assim você não pode publicar porque a impressão dessas páginas do inquérito sai com o CPF do advogado então se você publicar você vai indicar quem é que você sua fonte quem foi a fonte mas uma dessas pessoas me passou o material para eu ler tá o que que eu fiz eu fui para o meu hotel abri o pendrive que me passaram no meu computador liguei meu gravador e li o depoimento do Paulo Renato todo então eu tinha ele na íntegra só não tinha no papel e guardei depois eu até gastei isso isso consumiu muito dinheiro sabia eu estava completamente sem tempo eu peguei uma pessoa para degravar para mim isso eu tinha viagens eu era obrigado a ir para Curitiba fui obrigado a ir a Brasília porque nós pusemos como testemunha nossa o Paulo o Paulo Lacerda ex-diretor-geral da Polícia Federal e o próprio Eugênio Aragão porque eu noticiei nessa matéria carta aberta ao Eugênio Aragão ou a outra eu não sei qual o Eugênio Aragão quando o procurador da República foi a aos Estados Unidos porque o pessoal eles estavam na operação na questão da CC5 se eu não me engano peraí eu acho que era operação CC5 ele foi lá porque os delegados dessa dessa operação estavam indo diretamente no nos procuradores investigadores americanos pegando as peças processuais botando debaixo do braço e trazendo para o Brasil e o Antônio Fernando procurador-geral da República disse vai lá e diz que não é assim isso tem que ser pedido pelos meios oficiais porque senão não vai valer nada nos processos isso não pode ser juntado aos autos assim eles estavam querendo preservar o devido processo legal aí o Eugênio Aragão foi lá com uma senhora do departamento de recuperação de ativos financeiros da RCI do Ministério da Justiça era a operação Satiagarda que eles estavam investigando e avisou os dois delegados que estavam lá entre eles a Érica chegaram no Brasil e falaram para a Folha de São Paulo que o Eugênio Aragão foi lá para beneficiar aquele aquele publicitário que estava envolvido também na Lava Jato que trabalhou na campanha do Lula é Duda Mendonça tinha surgido o nome do Duda Mendonça da Operação e aí eles falaram que o Eugênio foi lá para advogar para o Duda Mendonça soltaram uma fake news foi manchete num domingo na Folha abriram um inquérito administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público Federal contra o Eugênio Aragão ele foi obrigado a responder o inquérito e aprovar que não foi nada disso ele foi inocentado então como eu disse nessa matéria que esses dois delegados a Érica e tem um outro delegado espalharam que o Eugênio tinha feito algo que não fez e eu disse que a Érica segundo o depoimento do delegado Paulo Renato Terreira era-se uma adepta dos vazamentos ela resolveu me processar e não uma vez processou três vezes na Justiça Cível que ela pedia 36 mil reais eu sozinho na Justiça Cível especial aquela menor aquela curta oitavo Juizado Especial Cível na Justiça Cível comum na décima vara Cível de Curitiba ela me pedia 100 mil a mim e a editora confiança da Carta Capital e aqui na sétima vara federal no Rio ela entrou com uma queixa crime contra mim ela ganhou apenas a ação na primeira Justiça na oitavo Juizado Especial Cível aliás acontece uma coisa aconteceu uma coisa nessa ação que até hoje eu não sei o pessoal estava até perguntando quais foram as ações que ela ganhou o que mais que o pessoal está perguntando fala vê aí tem mais perguntas estou dando uma olhada aqui mas a primeira tem o pessoal querendo saber quais foram essas ações que ela ganhou eu não ela ganhou apenas essa é o seguinte ela entra no oitavo Juizado Especial Cível em março de 2016 tá e pede a censura prévia das duas matérias ela teve acesso antes Marcelo dessa da matéria sair ou depois não a matéria já tinha sido publicada a matéria já tinha sido publicada tá não teve acesso eu procurei todos os delegados e procuradores antes mandei e-mail tenho prova e eles não quiseram falar eles não falavam comigo não quiseram falar achavam que não ia dar em nada meu blog era muito pouco lido foi crescendo a leitura naquele tempo entende? eles acharam que você era um mero blogueiro que não teria um Zé Mané um Zé Mané embora o Moro já me conhecesse desde 2007 o Dallagnol não lembra mas ele me conheceu em 2007 que eu era do Cidadão e fui lá fazer uma matéria sobre uma operação chamada Operação Fênix que o Moro presidiu e que era em torno do traficante Fernandinho Beramar que morava no Paraguai ali na divisa por isso que ficou com uma vara especializada do Paraná essa operação condenou o Fernandinho Beramar eu era do Cidadão quando eu fui lá e escrevi em 2007 uma grande matéria sobre isso eu cheguei a alugar pelo Cidadão um avião e ir no Paraguai e fotografar as fazendas do Beramar aí eles acharam mas esse cara não é ninguém hoje não está em Cidadão não está em não era da Globo não era eu nem era ainda do quadro do 247 eu tinha o blog Marcelo Aula e o jornal GGN do Anacife republicava minhas matérias o 247 começou a republicar daí depois desse acontecimento nesse período nesse período daí da da Operação Lava Jato aí ela entrou na Justiça ela primeiro entrou com uma ação na décima vara cível por conta da matéria que eu fiz na Carta Capital lá ela pediu a censura da matéria da Carta Capital do site da Carta Capital a juíza negou de pronto disse não tem censura censura é inconstitucional e pelo que eu li na matéria não tem motivo não tem motivo de ser censura no juizado de pequenas causas juizado especial o juiz sequer me intimou negou concedeu na hora a censura isto foi em março eu só fui intimado em maio porque a Érica errou o meu endereço botou um endereço antigo e eu não era engachado ela dizia que eu estava fugindo entende e o juiz deu a censura nesse juizado tem um juiz leigo que ajuda o juiz togado a resolver os casos busca o entendimento e depois de um último caso esse juiz leigo costuma preparar o esboço da sentença o juiz leigo que estava lá naquele oitavo juizado inicial se deu por suspeito de se eu não posso atuar eu não vou atuar nesse caso ninguém sabe o que aconteceu para ele fazer isso ele não me conhecia não tinha relação comigo não sei não sei o que aconteceu a juíza leiga que o substituiu foi quem esboçou uma sentença me condenando mantendo a censura e me condenando a pagar 10 mil reais a Erica eu depositei em juízo esse dinheiro para mostrar que eu estava preparado para qualquer coisa mas recorrida a decisão então esta foram as duas únicas vitórias que ela teve a censura e a condenação nesse oitavo juizado isto se deu a sentença a condenação foi se dá se eu não me engano em junho de 2018 e foi em junho de 2018 que o Supremo a primeira turma do Supremo se reuniu num recurso que eu apresentei por que eu fui ao Supremo porque a censura é um inconstitucional o próprio Supremo a partir daquele julgamento da DPF 130 que analisou a questão das biografias de poder ou não a biografia ser feita sem o consentimento do biografado por conta do Roberto Carlos tá e aí eu lá disseram que não pode ter censura então os juizados são obrigados a cumprir a decisão a jurisprudência do Supremo então existe um negócio chamado reclamação que você vai no Supremo e diz assim olha aqui o Supremo você determinou que não pode ter censura mas esse juiz aqui está me censurando a reclamação não era contra a decisão do juiz não era era contra a censura era um pedido de providências ao Supremo para que o Supremo fazesse valer o que ele tinha decidido o Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio Melo também achavam que não que eu tinha que ir ao Tribunal de Justiça do Paraná reclamar reclamar recorrer da decisão do juiz e eu entendi que não que era eu e o meu advogado ah Camila deixemos claro todas as minhas defesas foram feitas por advogados que trabalharam sem receber trabalharam pela causa e o Rogério Bueno da Silva teve muito trabalho lá em Curitiba isso você fala até no seu artigo que ele trabalhou pro bono pra você foi muito importante nesse processo ele me defendeu nos dois processos da Érica me defendeu num processo porque teve o Maurício Moscardi que me moveu num processo que acabou não caminhou e ainda me defende num outro de uma juíza lá que está me processando tá é então e eu ainda fui processado pelo delegado Eduardo Mauach essa é outra história que eu conto aqui que perdeu também toda a Lava Jato perdeu pra mim e qual era a resposta da justiça quais foram as respostas da justiça nesses seus processos eu li aqui mas eu queria que você falasse pra eu a resposta da justiça é que não houve crime que eu reportei eu disse há um depoimento de um delegado dizendo isso aí naquela época eu não dei o nome do delegado porque como eu te disse ele estava com problemas até de saúde eu disse há um depoimento prestado a delegada fogaça Tânia Maria fogaça da Corregedoria da Polícia Federal que diz que ela aí eu dizia o que ele disse porque eu tinha transcrição eu não tinha o papel impresso eu tinha certeza do que eu estava fazendo afinal de contas são 48 anos de jornalismo né Camila você vai aprendendo um pouco na história na vida você se calça eu sei que eu tenho o direito a não revelar a fonte mas se eu digo uma informação com base numa fonte que eu não posso identificar eu vou ser obrigado a provar que aquela informação é verdadeira então eu sei que eu tenho que me calçar né então é isso que aconteceu aí a justiça disse isso até quem diga que as minhas matérias foram do interesse público eram algo do interesse está na uma das matérias que eu publiquei então esse pedido da delegada da Erika acabou só reforçando o papel a importância do papel das mídias alternativas e aí a gente traz seu blog e outros e outros jornais também que vem trazendo a verdade sim tem muita coisa que o blog tem muitos blogs aí que são sensacionalistas mas tem muitos blogs sérios como o de Marcelo de Marcelo Auler então só reforçou o Supremo só reforçou que sim que você trouxe matéria relevante ele trouxe conteúdo que era de utilidade pública e precisava ser publicizado sim o Supremo inclusive eu vou eu estou aqui na matéria deixa eu chegar aqui o que leu o Luiz Fux na decisão da minha reclamação disse que a decisão daquele juiz representava uma afronta ao julgado na DPF 130 pois não ficou claro que o intuito do jornalista tenha sido o de ofender a honra da delegada mediante a divulgação de notícias sabidamente falsas contra a sua honra mas em apontar a existência de vazamento de informação na operação Lava Jato e para tanto identificou supostas fontes isso foi o que o Luiz Fux falou a ministra Rosa Weber disse que era uma incongruência a decisão do juiz da oitavo juizado especial de caráter liminar que determinou a exclusão das matérias antes mesmo de julgar no mérito a ação da Érica ela disse ele não sabia se as matérias ofendiam ou não ofendiam a delegada o mérito não era esse né de ofender o mérito não era esse de ofender não o Roberto Barroso disse que para você tirar uma matéria de um site online de um site tá porque antigamente digamos se o site se eu tivesse publicado isso como publiquei na revista carta capital o que ela ia fazer mandar recolher a revista das bancas mandar recolher na casa dos assinantes aí a discussão é mais um site se você publicou ele vai ficar eternamente lá e aí o Supremo entende o seguinte se houver uma ofensa à honra da pessoa diz que não seja confirmado por exemplo a Camila publica o Marcelo é ladrão aí o Marcelo prova que não é ladrão então aí sim com essa ofensa a matéria a acusação de ladrão tem que sair não pode permanecer para o resto da vida uma acusação infundada que vai desonrar a pessoa agora se você diz o Marcelo cometeu o crime de roubo e eu e você provar que eu fui acusado o Marcelo foi acusado de roubar sim e você provar que eu fui acusado e mesmo que eu depois seja inocentado você falou uma verdade sim você falou que alguém me acusou e isso não precisa sair a diferença é essa você não pode cometer atacar a honra de uma pessoa sem prova e eu não ataquei a honra de ninguém eu disse a delegada foi apontada por um colega dela como adepto da prática de vazamento e todo mundo sabe que isso é verdade e o que eu falei era verdade tem um depoimento aí depois nós fomos até o processo pedimos acesso àquele inquérito e publica e apresentamos em juízo então o que o Barroso falou o Barroso fala assim a retirada de matéria jornalista divulgada online abre aspas exige uma caracterização inequívoca de comportamento doloso de ofensa a alguém você precisa ter cometido um dolo atacando alguém aí ele continuou eu li a matéria ela é uma matéria parcial claramente parcial que basicamente critica vazamentos feitos supostamente pela polícia federal e pelo ministério público eu acho que a crítica a vazamentos e o imaginário social de que havia vazamentos num caso ou em outro é perfeitamente legítimo isso a Érica não entendeu eu como jornalista ela como delegada eu tenho o direito como jornalista de criticá-la e aí Marcelo e de posse dessas informações nós como jornalistas temos o dever inclusive de noticiar a liberdade de imprensa Camila eu não canso de dizer isso falei isso hoje numa palestra na PUC se eu não me engano não falei hoje numa entrevista lá para a rádio Criciúma sobre outra coisa sobre ataques dos bolsonaristas a liberdade de imprensa não é um direito do jornalista jornalista é um direito do cidadão qualquer cidadão tem direito a receber todos os tipos de informação inclusive informações que possam ser falsas você não pode propagar campanhas contra as instituições não pode espalhar mentiras desonrando alguém como o Abarroso está falando mas eu posso dizer isto é A e a Camila dizer isto é B e aí o cidadão vai decidir depois pelos meus argumentos e pelos argumentos da Camila se é A ou se é B porque o cidadão tem direito ele tem direito a receber as informações para ele fazer o juízo de valor dele e tomar as decisões dele inclusive no voto na hora de votar e a crítica a uma autoridade é mais do que pertinente uma autoridade um agente público é obrigado a conviver com a crítica é obrigado e isso o Barroso diz em uma matéria eu acho que a crítica de vazamento e o imaginário social de que haja vazamento num caso ou em outro é perfeitamente legítimo em uma matéria que diga fulano de tal é rematado pedófilo sem nenhuma prova sem nenhum elemento por pura malícia ofensiva eu poderia certamente considerar de retirar a matéria agora dizer que na operação Lava Jato ocorreram inúmeros casos de vazamento e a delegada era fulana e o procurador era Beltrano eu pessoalmente não acho que esse seja uma caracterização de calúnia eu penso que é uma especulação legítima Barroso avançou e mostrou que a delegada sendo uma agente pública está sujeita a críticas como acontece com ele próprio as circunstâncias concretas deveriam sujeitar a delegada a um maior nível de tolerância a exposição e escrutínio pelas mídias e a opinião pública e não menor é dizer seu cargo público é motivo para que haja ainda maior ônus argumentativo apto a justificar qualquer restrição à liberdade de informação e expressão no que toca a sua pessoa o exercício de suas atividades públicas ou seja ela tem que aceitar as críticas mas ela só queria aceitar os elogios as palmas que a grande mídia estavam batendo para ela e aí ela recorreu ela foi é um direito dela correr na justiça isso o Barroso fala que o papel dela não é pedir para tirar a matéria é pedir direito de resposta exatamente em momento algum ela me pediu direito de resposta mais ainda eu as procurei antes de publicar as matérias mandei o meio tenho isso registrado mas eles não quiseram falar comigo depois de publicar ninguém veio dizer assim olha você cometeu uma inverdade isso que você falou não é verdade quero direito de resposta eu daria não ela entrou direito direto com o processo com a censura e esse processo pediu a censura e o juiz concedeu a censura quando eu levei para o juízo o oitavo juiz a decisão do Supremo dizendo que porque a decisão eu ainda tive azar foi em junho aí eu fiquei esperando publicar o acordo e não saía não saía não saía não saía aí eu fui ao Supremo sei o que que está acontecendo foi junho de 2016 a Rosa Weber tinha assumido a presidência do TSE naquela época estava totalmente envolvida no TSE e esqueceu de redigir o voto que ela deu estavam esperando o voto dela só opa parece que o Auler travou um pouquinho travou aí o Auler eu congelei eu acho congelei já voltou já voltou foi você fui eu foi você quando eu levei para o oitavo juizado especial o juiz disse assim ah não o Supremo disse que não vale a censura que eu dei na liminar lá mas agora eu já tenho uma sentença ali condenando que diz que a matéria não pode ficar no site aí a matéria continuou censurada foi necessário esperar eu recorrer da decisão junto ao tribunal recursal do Paraná e ali por três votos a zero aquela decisão foi anulada e a matéria e essa matéria está no ar está no ar está no ar mas naquela época meu blog desde aí voltou voltou no site normal mas desde aquela época já tinha sido replicada por outros sites também alguma coisa alguma coisa alguns sites essas duas a carta aberta a Eugênio Aragão e a carta aberta a Eugênio Aragão e novo ministro já foi vítima de fake news e não já brigou contra e foi vítima de vazamentos essas pouca gente republicou agora tem curiosidade nessa briga toda eu tive que ir a Brasília eu tive que você sabe que depois teve um outro delegado da Lava Jato Eduardo Mauate que aliás foi namorado no tempo da da Erika mas a Erika terminou com ele aí a fofoca não não é da minha área essas fofocas esse Eduardo Mauate em 2015 pediu na Polícia Federal para ser transferido para o Rio Grande do Sul e ele foi enviado para Santa Cruz do Sul isso saiu em 2016 não em 2014 em 2015 quando saiu a decisão em julho ele estava trabalhando na Lava Jato aí o que que ele fez ele foi a Santa Cruz se apresentou superior dele mas aí o pessoal de Curitiba mandou um ofício para Santa Cruz pedindo o Eduardo Mauate para voltar para Curitiba ficar trabalhando emprestado em Curitiba para que isso acontecesse o Eduardo Mauate passou a receber de área porque aí ele já estava lotado em Santa Cruz do Sul e a polícia estava mandando ele trabalhar fora do local de residência dele e mais como Santa Cruz do Sul não podia dispensar o trabalho do delegado Curitiba teve que mandar um delegado para Santa Cruz do Sul pagando diária quando o Janot começou a cortar Janot não é o Janot começou a cortar essas e vai para lá vem para cá esse Eduardo Mauate foi para o canal do vem para a rua acusar as autoridades de estarem enfraquecendo a Lava Jato para beneficiar corruptos eu escrevi uma matéria quando ele falou isso eu escrevi uma matéria foi em 7 de julho de julho de 2016 delegado Eduardo Mauate foi por ideologia ou pelas diárias eu comprei dele o seguinte ele falou assim quem ouve o vídeo que reproduzimos a base verifica que o conselho delegado é até bastante democrático espero que a Lava Jato deixe esse legado legado de questionamento de interação de protesto de elogio seja lá o que for que as pessoas questionem mais os problemas nacionais aí eu disse já que o senhor acha que todos tem direito a questionar eu quero lhe questionar foi por ideologia ou pela diária aí ele essa matéria saiu em 2016 6 anos tá ele em 2018 resolveu me processar dois anos depois abriu um processo contra mim lá em Santa Cruz do Sul lá vai o Marcelo Aula ter que viajar para Santa Cruz do Sul a nossa a minha sorte é que eu contei mais uma vez com a ajuda do doutor Antônio Carlos Porto Júnior lá de Porto Alegre eu ia para Porto Alegre e ele dirigindo no carro dele ia para me levar lá Santa Cruz do Sul duas vezes nós tivemos audiência lá aí quando eu publiquei a matéria de que o Eduardo Mauate ganhava diária eu pedi informação oficialmente a polícia de quanto era a diária dele e eles não davam eles escondiam quando chegou na audiência o Eduardo Mauate virou-se para o juiz e disse assim doutor eu aceito fazer um acordo eu suspendo o processo aí o juiz perguntou o que ele queria para suspender o processo desde que o Marcelo Aula retire a matéria do site e revele quem são as fontes dele eu disse como é que é você quer que eu reveja que revele as minhas fontes não tenho porque revelar minhas fontes eu vou ganhar esse processo resultado a ação que ele me moveu virou um tiro no pé dele porque eu pedi pelo juízo que cobrasse da polícia federal qual eram as diárias que ele recebeu ele acabou assinando né Marcelo ele acabou me dando o motivo e ele recebeu 93 mil 489 reais de diária foram 521 diárias 50 em 2014 323 em 2015 128 em 2016 e não foram mais porque o Janot devolveu ele para Santa Cruz do Sul certo e essas farras das diárias também envolveram o Janot o Delanhol envolveram um monte de gente tá envolveram um monte de gente pra você ter uma ideia o salário de delegado em 2015 era de 22 mil e 800 reais entre 2014 e 2016 o delegado recebeu 26 salários atuais incluindo 13º de 2014 e 2015 nos valores da época foram ainda mais salários ele recebia mais salários porque ele recebia o salário as diárias eram mais o salário pra ele por mano as diárias significavam o valor quase de um salário e aí ele perdeu o processo e ainda teve revelado o valor já com a Érica numa das das audiências de acordo tentativa de acordo ela fez uma propé a proxa de suspender a ação não eu posso suspender eu não me lembro qual foi eu acho que foi na ação da da carta capital ela queria que eu doasse de presente pra Lava Jato dois HDs externos e aí ela esqueceria e tirasse a matéria do ar eu disse vocês estão brincando eu vou ganhar as ações eu não tenho porque entrar num acordo e acabei ganhando as ações com o juiz e dizendo que as minhas matérias são verdadeiras e a Érica então me fez o favor ainda que não era pretensão dela de mover ações que passaram pela mão de treze magistrados diferentes que reconheceram que o meu trabalho além de verdadeiro é sério um desses juízes falou que era serviço utilidade pública se eu não me engano conheça a expressão ação cível contra jornalista e editora confiança que Marena sofreu o revés de censura negado ao rechaçar o pedido de censurar a juíza carolina é fugiu aqui o nome mas eu vou achar ainda em maço carolina fonte vieira a juíza casolina ressaltou que a pretensão quando ela negou a censura fere preceito constitucional foi além mesmo considerando ser um juízo de cognição sumária ou seja estava ali no início da ação não tinha entrado em detalhes ela já observava que a reportagem contestada pela delegacia abre aspas se revela de interesse público fecha aspas e que as informações delineadas na exordial na inicial as informações levadas ao juízo pela Érica não parecem extrapolar o direito de informação ou seja eu estava no meu trabalho sim no exercício do seu trabalho Camila eu não sei se a nossa comunidade colocou alguma pergunta eu não estou conseguindo acompanhar aqui não não tem perguntas nós temos mil e seiscentas pessoas assistindo só peço que deem os likes deem mais likes tá faltando like aí né muito bem lembrado viu Marcelo pessoal dá o like pra que pra que a gente entenda pra que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de fato bastante relevante a gente está aqui comemorando esta sua vitória diante da delegada federal Érica Marena que tentou censurar o seu blog lendo pedido de indenização e foi compreendido pela justiça que você estava no exercício do seu trabalho e portanto é derrota aí cinco cinco a dois né pra Marcelo cinco a dois Marcelo a gente está no finalzinho a gente tem mais seis minutos pra gente finalizar esta live é se você quiser trazer eu não sei se a comunidade tem mais alguma informação quer mais alguma informação alguém se colocou deixa eu dar uma olhadinha aqui da comunidade é pessoal tá 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 parabenizando você algumas pessoas perguntando sobre o exercício da função mesa se você já como é que você faz pra se proteger já que você mexe com esses assuntos tão importantes ou é na fé mesmo é Deus que protege é na fé e na certeza que eles sabem que se acontecer alguma coisa comigo não haverá uma grita é claro que eu me poupo também mas as pessoas acharam um absurdo eu ter ido na manifestação bolsonarista porque eu fui ali fazer um trabalho fui entrevistar as pessoas perguntar o que vocês esperam que aconteça agora claro que eles não tinham que eles não tinham resposta mas isso eu já estou acostumado são 48 anos de profissão eita quando eu chegar lá eu sou um bebê eu sou um bebê ainda na profissão daqui a pouco eu já estou pendurando a chuteira né agora agora eu vou juntar para ir a Brasília acompanhar você é nosso correspondente né em Brasília vou lá acompanhar a passagem de governo né daqui a pouco eu vou falar vou acertar a data que eu tenho que ir ou não eu estava com uma passagem marcada para início de dezembro parece que o 247 está querendo antecipar minha ida eu vou resolver isso hoje com o pessoal aí é a Mané o Mané perdeu aqui ó Santa Cruz adorei conhecer Santa Cruz Santa Cruz tá gostei só que eu fui muito rápido lá chegava lá de tarde e saia de noite fui para duas audiências lá em Santa Cruz eu não conhecia não mas gostei tinha uns doces muito gostosos lá sabia Camila eu tomava café com o advogado e comia com o doutor e comíamos uns doces gostosos lá tá o Brasil avante ele já você estava perguntando aqui esse perfil é perguntando sobre a sua opinião em relação ao STF de hoje o STF de hoje só tem os dois bolsonaristas diferentes o que que aconteceu 2016 2017 o STF com esses raríssimas exceções se curvou se curvou a pressão popular entende aceitou a pressão da grande mídia envenenada pela Lava Jato e aí o STF deixou de cumprir fazer valer o Estado Democrático de Direito quando por exemplo não obrigou o Lula a ir para a prisão embora não tivesse uma coordenação transitada em julgado quando impediu a candidatura do Lula em 2018 quando não deixou o Lula dar uma entrevista aí o STF hoje está vendo o que que é a ameaça do fascismo os ataques que são feitos aos ministros os ataques que são feitos à democracia esse ministro que não é ministro é conselheiro do Tribunal de Contas da União defender golpe em telefonema para amigos do agronegócio esse cara tem que ser aposentado ir para casa perder a função eu tiraria até o salário mas eles não podem perder o salário então o STF na verdade errou ao se curvar ao apoio à pressão da mídia além da opinião pública é da mídia ele não podia ter se curvado a essa pressão da mídia é isso a gente chegou no finalzinho Marcelo queria que você trouxesse suas considerações finais falasse no resumo é o meu agradecimento Camila porque eu tenho o blog deixa eu te falar aqui eu acho que são eu hoje eu estava me tentando me lembrar quanto tempo eu tenho o blog e eu já não me lembrava mais tá eu tenho o blog eu acho que oito anos vou ver aqui se eu descubro quanto tempo eu tenho esse blog não sei eu estava lá procurando as matérias viu estava lá procurando as matérias da Erika estão todas lá quem quiser ter acesso basta acessar aí é muita matéria né muita matéria marceloauler.com.br pois é o que eu quero te dizer é que isso tudo que eu estou fazendo eu devo aos leitores e pessoas que me apoiaram meu blog surgiu mais ou menos em 2015 7 de abril de 2015 e de lá para cá nesses 7 anos 2015 para 2022 graças aos meus leitores e meus seguidores e depois a comunidade 247 num outro momento a comunidade do jornal GGN que também sempre me apoiou nas viagens essas coisas todas mas tem uma turma ali no meu blog que mensalmente contribui para o sustento do meu blog que como todos os blogs é isso eu vivi de doações no blog feitas pelos nossos leitores tá lá pique-se lá para quem quiser ajudar foi assim que eu consegui sobreviver e foi assim que eu viajei eu pagava as minhas viagens no meu bolso foi assim que eu paguei as custas processuais porque você tem despesas embora o advogado é gratuito você tem despesas cartório tem despesa de custa processual tem que deixar o jurídico pronto né Marcelo para trabalhar tem um monte de coisa e no meu caso eu tive que pagar minha viagem e a viagem do meu advogado a Brasília quando nós fomos ouvir os depoimentos do Paulo Lacerda e do do Eugênio Aragão para essas ações da Érica é isso aí eu quero agradecer a esse público que nunca me negou carinho força e apoio muito obrigado a todos vocês continuo contando com a confiança de vocês Camila foi um prazer te encontrar aqui de dia essa minha baiana predileta vamos ver se a gente marca da gente se encontrar pessoalmente vamos sim vamos sim vamos visitar o Nordeste uma hora dessa venha venha que o Nordeste está de braços abertos para você bem quente aqui está quente aqui no Rio hoje também está quente demais eu tive que ir lá na PUC fazer uma palestra quente para burro a última vez que eu fui no Rio foi em 2018 mas agora eu vou voltar vou voltar ano que vem a gente vai se encontrar vamos tomar aquela cervejinha volte 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 logo tá bom um grande abraço obrigado a vocês muito obrigado a todo mundo da comunidade que apoia e muito obrigado a todos que a apoiaram nessa luta a luta não é só minha a luta é do jornalismo independente nós vamos precisar continuar apoiando o jornalismo independente porque a mídia chamada corporativa já tá aí pressionando pro Lula se render ao mercado financeiro nós vamos ter que defender é a nossa as comunidades necessitadas e carentes que não querem saber do teto de gasto querem saber do arroz que feijão no prato abração um beijo no coração de todo mundo e o seu também Camila beijo grande Marcelo beijo grande comunidade tchau tchau foi um prazer estar aqui com vocês não se esqueçam por favor deem seu like e também compartilhe essa live pra mais pessoas entenderem essa verdade é o que foi essa perseguição a Marcelo Aula e seu blog e a vitória dele após seis anos todas a delegada federal Érica Marena perdeu perdeu feio e a liberdade de imprensa é que continua abaixo a censura beijo grande Marcelo beijo grande tchau tchau